É para isso que tem radar Olha aqui como é que está tudo cheio Tudo cheio da água aqui embaixo É mesmo na estrada Tudo cheio O carro está parado Inugação sem... Falta para dentro, vamos botar aqui Eu estou baixando E vou deixar o teu lado para filmar Eu vou chegar um pouco para a direita E vou deixar esse lado para você filmar Que é uma interessante Somente agora Na verdade Nós estamos tendo uma janela Ativemos uma janela Ok Ok Ativemos mil pés Apagando a partir Control de 2005 Vamos lá Control de 5 Tá, então eu vou chamar Maceió. Tá com Serra-Golfo e Blythe para Maceió. A gente está no globo de Recife para Maceió. Passou a terminal no momento. Tá com Serra-Golfo. Ó, isso aí é a torre de automação. Tá vendo? Olha como é que nós estamos aqui, ó. Tá com Serra-Golfo virando à direita para pro aeroporto. Na radial 090. Tá com Serra-Golfo. Ematei o Golfo 7. Tá com Serra-Golfo e Blythe para Maceió. A minha demora é abastecimento. Ok, o que for mais rápido e melhor para a torre. Sete, caso o chão tenha abastecimento do nosso aeródromo, já tenha o prato igual a vista, e o vento a 250 graus, dois nós agora da presente, caso o peso queira pousar direto no Pátio 2, pode a torre. Ah, foi uma tia, senhor. Ah, se estiver aproximando um pouco mais, se for a moda aqui. O vento a 250 graus, um dois nós, o QNH1093, forte sala controlada. Qual o tipo de combustível é emprego? Serra-Golfo? Quer os endos, senhor. Pode ser BR. Set height. Set height. Set height. Maceió, aeroporto Maceió. Maceió, aeroporto Maceió. Tocca-se na rua para o solo controlado. Solo usando o tempo, o combustível já está coordenado, o transporte é livre, o carro já voltou. Aos anos, a vaga aqui, dando um combustível para a gente controlar a viagem. Bom trabalho. Bom trabalho. Obrigado, obrigado, Zona. Estamos em Maceió, aeroporto. Todo o pozo tem uma expressão em volta. Procurando o que? Procurando vazamento. E se der vazamento é aqui, né? Porque eles correm pela fuselagem? Aqui é da caixa daqui. Ah, aqui é da caixa daqui. O rotor de cauda seria por aqui. E lá, você tem um suspiro lá embaixo. Certo. Aquilo que está caindo ali é a água do ar-condicionado. Sim. É ali. Aí eu olho o suspiro. Se no suspiro estiver seco, ele tem uma bandeja. Qualquer vazamento, ele pega na bandeja e joga para o suspiro. Entendi. Um acontecimento que, uma vez na vida só que acontece.